Bom, gente, a gente vai começar a nossa conversa hoje. Eu gostaria de saber da minha amiga Jussara qual o motivo que a levou a pedir despensa no cargo de secretário. Foi cansaço? Foi novas oportunidades? O que levou você a pedir a despensa na Secretaria de Saúde? Bom, Jota, já há 12 anos que eu exerço função no serviço público, faz 12 anos que eu vou trabalhando pela prefeitura, eu sou concursada, sou efetiva no município, e eu já trabalhei na assistência social, iniciei trabalhando na unidade básica de São Vicente, eu trabalhava na farmácia, depois passei a coordenar a unidade básica, e logo após eu fui convidada para trabalhar no serviço, no PET, na assistência social. Depois veio o convite para que eu pudesse trabalhar na Secretaria de Saúde, essa oportunidade, e eu enfrentei a oportunidade e passei seis anos, iam completar agora seis anos de gestão na saúde, para mim foi um enorme prazer, um aprendizado enorme também, eu sou muito satisfeita com isso também, só que, assim, com o passar do tempo, 12 anos, quase 13 anos trabalhando, você vai cansando um pouquinho, e eu sou muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar o máximo de mim, assim, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu fico muito vidrada naquela ação que eu estou planejando, ou que eu vou desenvolver qualquer coisa que eu penso em desenvolver, e isso tomava muito o meu tempo, né? E também, eu tenho algumas outras obrigações, junto com o meu esposo Caio, a gente tem comércio em São José, temos outros comércios que a gente tem que tocar para frente também, né? A gente não pode deixar na mão dos outros, e eu decidi sair um pouco para eu poder focar mais nessa parte. Também, assim, eu tenho uma visão de outras coisas aí, futuras, que eu pretendo, mas, por enquanto, eu quero focar mais no comércio mesmo, para poder dar uma ajudada também. Muito bem. E, assim, como você falou no começo, a gente tem um lema, nós que somos socorristes, missão dada, missão cumprida. Então, assim, quando você pega uma missão, é para você cumprir, você tem que se dedicar totalmente àquela missão. Então, como você acha que estava atrapalhando um pouco, né, a sua missão com o seu esposo, e outra que você vai deixar trabalhar para alguém, vai trabalhar para você. É bem mais proveitoso. É, a gestão pública, eu adoro, é um local que eu amo trabalhar, eu faço de coração, assim, eu sempre fiz de coração. Tudo que eu fiz, eu acredito que eu nunca atendi ninguém mal, porque todas as vezes eu botava o pé onde fosse, na Secretaria de Saúde, na Assistência... O nome dela parou aí. ...fazer o serviço. Está escutando? E aí, todas as vezes, todas as vezes que eu saía de casa, ia para o trabalho, eu realmente ia, porque eu ia de coração, eu fazia aquilo, porque eu realmente gostava. Gosto ainda, não deixei de gostar, né? E se houver oportunidade depois, e a gente não sabe o dia de amanhã, de voltar novamente, eu vou fazer novamente de coração, para qualquer área que seja também. Muito bem. Aqui, mando um abraço para a Valdeta Rangel, ela que atua também na área da saúde, e ela disse assim, foi uma amiga que ganhei, Deus te ilumine a cada dia. Conhece o Valdinete, né, Valdinha? Assistei? É, Valdinha, adoro Valdinha. Jane Nunes disse assim, pessoa boa, Jussara. Muito bem. Então, vamos seguir. Quem está falando sobre essa questão, Jussara, eu gostaria de saber de você. Se você tivesse, se você saiu agora há pouco, você disse que votaria, caso, qualquer coisa, você recebeu propostas para trabalhar em outras áreas, em outras secretarias, em outros setores, quando você saiu da Secretaria de Saúde? É, Jota. Apareceram algumas propostas, assim, não para trabalhar como secretária, né, mas algumas propostas de trabalho no setor de saúde também, e são coisas a serem analisadas ainda também, até porque eu saí, eu tinha um propósito quando saí, né, graças a Deus, o prefeito Adelmo, ele sempre quis que eu ficasse, nunca foi, assim, eu saí muito satisfeita porque eu tive, no último momento, ele me procurou, perguntou se eu não queria realmente ficar, que a oportunidade, se eu quisesse, a oportunidade seria minha, só que eu tinha esse objetivo, né, de realmente focar junto nos negócios e tudo, e apareceram outras propostas, sim, só que eu ainda estou analisando para ver se realmente vai dar certo. Almir, se queria estar falando aqui, ela realmente foi muito bem na área da saúde, pena que perdeu, perdeu um grande secretário, Jussara. Jussara, veja só, teve uma conversa que eu tive com nossa amiga do CED, assistente social, e ela falou sobre a questão das cadeiras de roda, dos equipamentos que eram emprestados para pessoas com necessidades especiais que precisavam desse equipamento. Então, assim, nós falamos sobre a questão da documentação, ela não, talvez não soube explicar direito, né, e a gente conversando em off, eu e você, você me falou que existia um documento onde era tudo registrado, né, que tem equipamentos ainda lá e que tem equipamentos que estão registrados, que é assim, as pessoas usam enquanto precisam, devido às suas necessidades, né, então, assim, como é que era feito esse documento, onde é que era feito, explica para a gente melhor. É, assim, Jota, você sabe que a gente tem muita gente que realmente necessita desse equipamento que, ou seja, uma cadeira de rodas, ou seja, amuletas, são vários equipamentos que, às vezes, uma cadeira de banho e nós temos muitas pessoas, assim, de classes vulneráveis que necessitam e não têm a condição de comprar. Então, na Secretaria de Saúde existe cadeiras, várias cadeiras, tanto de banho como de rodas, que a gente faz, a gente, a gente, deixa que o paciente leve, existe um termo de compromisso, esse termo, ele é renovado a cada três meses enquanto o paciente estiver necessitando do equipamento e esse equipamento, ele é utilizado até o momento que o paciente esteja precisando, né, então, quando o paciente não precisa mais em casos de acidentes, de cirurgias que o paciente não vai mais utilizar, esse equipamento, ele é devolvido à Secretaria de Saúde, né, e a gente consegue dar baixa nesse documento que fica lá, mas o documento é assinado pelo responsável do paciente, é tudo, tem tudo certinho, a gente sempre fez esse empréstimo sendo renovado a cada três meses, também temos as cadeiras que são cadeiras que são feitas de doação, só que essas doações são para pacientes que realmente necessitam, vão necessitar usar pelo resto da vida, então, a gente não tem como ficar fazendo uma renovação se o paciente vai utilizar essa cadeira até o fim da vida, né, mas os pacientes que não necessitam, que necessitam unicamente porque teve alguma complicação de saúde e necessitava de uma cadeira de roda, essa cadeira é devolvida para a Secretaria e a gente utiliza, ela faz a higienização e ela é utilizada em outro paciente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque assim, você sabe que eu sempre trabalhei fazendo campanhas, né, sempre gosto de ajudar as pessoas, quando eu posso também, né, porque tem período que a gente também não pode, mas assim, eu sempre fiz campanhas, arrecadação de feiras, é só me pegar algumas coisas, já consegui morrer em outros lugares, e assim, uma coisa que é difícil é a questão para pessoas obesas, é muito complicada essa questão, cadeira de van, cadeira de roda, para pessoas obesas, isso é muito difícil, por que essa complicação? Existem cadeiras, porque assim, na verdade, a cadeira, ela tem que ser comprada pela metragem do paciente, né, existe uma diversidade de causas, o paciente, ele pode ser um paciente que ele não tem, ele não controla a sua movimentação, então a cadeira é diferenciada, ela precisa ter uma cinta, ela precisa segurar o paciente naquela posição, existe cadeiras que são chamadas de cadeiras que movimentam e elas se tornam em camas, que tem pacientes que não conseguem sentar, então precisa dessa cadeira para poder fazer as necessidades, para poder utilizar para um banho e até o deslocamento, e existe as cadeiras normais, né, geralmente, a gente procurava sempre comprar a cadeira maior, porque é uma cadeira que daria certo para todo mundo, mas se houver um paciente que tem um alto peso, né, e esse paciente, ele não tem, assim, a gente não tem aquela cadeira apropriada, então essa cadeira, ela vem por encomenda, a gente tira toda, já aconteceu de vários pacientes terem, ter que tirar todas as medidas, a gente manda para a empresa e a empresa nos entrega a cadeira adequada para o paciente. Quer dizer que o caso é feito sob medida? Exatamente, sob medida. Pagam ou vocês conseguem através do SUS? Muitas cadeiras dessas, a gente pagou, foi doada do município, o prefeito Adel doou, né, e muitas cadeiras dessas também, eles, o próprio paciente, se ele tiver um cadastro na ACD em Recife, a gente procura fazer o cadastro do paciente, o paciente fica fazendo todos os encaminhamentos da ACD, ele vai, faz todo o acompanhamento e ele consegue também a cadeira, então, todo o tempo que ele for mudando, que for aumentando de peso, é uma cadeira diferenciada, todo o tratamento ele consegue ir lá. Muito bem, Adilson, é, Adilson Campos, né, Adilson Campos, ela diz assim, nossa, parabéns, muito boas essas entrevistas, foi só assim, fica tudo, mais esclarecido, o Sarah deu a sua contribuição na saúde, parabéns, concordo com as palavras dela, sucesso, Sarah, na sua nova trajetória, sabe quem é Adilson, né? Sei, gente boa, Adilson, adoro ele, adoro o pai dele também, simpatia, chegou ali e parou, não foi? É, inteligência, Pura? Diana Nunes disse, vai fazer alguma falta nessa área, Wanda Alves Corrêa, disse, eu sempre fui bem atendido por essa pessoa, por ela, graças a Deus, nosso amigo Júlio Bitu, sucesso estará hoje, seja qual ciclo você venha iniciar, foi muito bom fazer parte de sua gestão, a qual nunca tive problemas, Diana Nunes, sempre fomos bem atendidos por ela, óbvio profissional, pisada que pega, quem tem uma banda aí, será que Caio está fazendo uma banda com ele também? Pisada que pega? Bernadette Passos aqui também, falando com a gente, a dona Bernadette, a esposa Zé Alberto, boa entrevista, respostas muito claras, quanto ao trato com as pessoas, sempre ouvi elogios quando estive aí, boas referências dela e de Luciana Paulino, e muitos outros que prestam serviço ao município, pessoa bem determinada, Deus lhe permita sucesso. Aí você conhece, não é, dona Bernadette? Demais, minha comadre. Pronto. João Paulo, pessoa especial para mim, você, Jussara. João Paulo também é um guerreiro. Vamos que vamos continuar aqui o nosso convite, Jussara, tudo é bom, com elogios, tudo de bem, né? Mas tem muitas coisas que a gente precisa falar e que eu sei que você passou por essa questão no seu período, na sua trajetória como secretário de saúde, porque vem muita coisa. Inclusive, a gente vê no dia a dia, eu, principalmente, que talvez você até nem ouvisse tanto, mas a gente que vive nas ruas e etc., a gente sempre via a questão de reclamações de alguns profissionais na área da saúde, né? Questão de mau atendimento no hospital, e etc. Então, assim, você tinha conhecimento das reclamações de alguns profissionais, as pessoas, às vezes, citavam o nome desses profissionais para você, e quando você sabia do, vamos dizer assim, entre aspas, o mau atendimento de um funcionário, o que você fazia? Você tomava atitude, você chamava para conversar, qual era a sua relação, qual era a sua relação, sua atitude em relação a isso, quando você recebia essas críticas de alguns profissionais? Veja só, Jota, a saúde, hoje, nós temos mais ou menos 350, 320, por aí, funcionários. É muita gente, a gente lidar todo dia com pessoas diferentes, o secretário, ele tem que ter a cabeça onde ele vai, a cabeça pensante, onde ele vai lidar com pessoas mais agressivas, com pessoas mais calmas, ele tem que saber lidar com determinado funcionário, tudo isso, também é um contexto, ele precisa ser um pouco psicólogo para entender, às vezes, a gente sabe que não pode ser levado problema para o trabalho, principalmente problema pessoal, eu sempre bati na mesma tecla, problema pessoal, a gente deixa da porta para fora, da porta para dentro, a gente precisa, é dever nosso, atender as pessoas bem, só que, é impossível controlar essa quantidade de programa, essa quantidade de funcionário, eu sou, eu era uma pessoa só e eu tinha que estar controlando tudo, muitas vezes, a gente estava por dentro do que estava acontecendo, dias depois do acontecido, mas eu sempre busquei, chamar o profissional, conversar com o profissional, nunca deixei passar, nenhuma reclamação, a gente, em todas as unidades básicas, tanto no hospital, nos programas, existiam as ouvidorias, muitas das vezes, a gente abria as ouvidorias no final de ano e não tinha nem sequer uma reclamação, as pessoas muitas vezes faziam reclamação na hora do acontecido e na maioria das vezes, a gente vinha saber quando já tinha, já tinha tido, muitas vezes, a maioria das vezes era isso, mas sempre busquei chamar o profissional, sempre tive uma boa relação com todos os profissionais da saúde e a gente buscava solucionar o erro, se o erro partisse do profissional, a gente procuraria solucionar, se fosse um erro que fosse do recepcionista, da enfermeira, do médico, eu sempre busquei conversar, chamar para conversar e escutar as duas partes, eu não só escutava a parte do profissional, a gente escutava também a parte daquela pessoa que se sentiu ofendida por tal motivo, então, muitas das vezes eu procurei chamar também, às vezes eu ligava para a pessoa que fez a denúncia ou eu mandava chamar, já teve ocasiões de ir na residência da pessoa, procurar saber o que foi que aconteceu e tudo isso a gente tentava contornar para a gente poder ir diminuindo esses problemas, porque problemas sempre vão existir, é impossível uma saúde com tantos problemas, grandiosa do jeito que é, com tantos programas, a gente não ter problemas, a gente sempre vai acontecer de ter problemas e a gente recebe também pessoas no hospital de todo jeito, pessoas que chegam apavoradas porque realmente estão necessitando e vão ter pessoas também que são pessoas costumeiras que vão todo dia, mas que sempre vão para uma mesma causa, que já foram encaminhadas para outro local, mas que permanecem indo, então são eles problemas diferentes, são várias coisas e a gente tem que saber lidar com cada uma. Você já teve que demitir algum funcionário, você já teve que transferir algum funcionário devido a essas questões? É, às vezes questões até porque a gente sabe que tem funcionários que você coloca em um setor e ali ele não consegue ter o, como é que eu vou dizer, o intercâmbio para os demais, isso aí termina que tem que transferir, tem que... Já, já sim. Já várias vezes na gestão eu tive que, mas de uma forma amigável também porque eu sempre procurei conversar com um profissional para que ele entendesse e não ficasse nenhum questionamento, mas muitas vezes já teve transferência por assinaturas da população que não quis, já teve transferências porque a pessoa não deu certo ali, então várias transferências aconteceram e eu sempre buscava também fazer um rodízio todo ano, a gente sempre buscava fazer um rodízio de profissional para que as pessoas pudessem conhecer profissionais novos e os profissionais também tivessem mais aquele gás para começar, para iniciar o ano com toda a força, às vezes acostuma naquele local, vai acostumando, vai ficando e quando a gente tem essa mudança, quando a gente muda, a gente busca melhorar ainda mais, cada vez mais, a gente sempre buscava fazer isso também. Vai ser maravilhoso, a ideia é fantástica até para uma questão que se você, às vezes, vai para outro ambiente, com outras pessoas, com outras mentalidades, melhora até, você sai daquela espécie, aquela vermice, até o próprio profissional também, ele se sente um pouco cansado naquele mesmo local, alguns profissionais não, mas muitos eles querem buscar outras alternativas, outras coisas, até uma visão melhor de outro campo de trabalho e a gente sempre buscava fazer isso, todo ano, a gente sempre buscava fazer esse rodízio para melhorar mais ainda e dar um gajo na saúde. Muito bem, Mária Laújo vai fazer muita falta, gente boa, Aline Cavalcante disse, meus agradecimentos a você por tudo, né? Ana Cristina, verdade, Justa, sempre procurou solucionar problemas e contornar tudo que pôde. Aline Cavalcante, mais uma vez, desejo-lhes sucesso na sua nova jornada. Aline era sua parceira lá, né? É, Aline é minha parceira. Valdinete Rangel dizendo, final de mês, as ouvidorias eram abertas. Deixa eu ver mais aqui. Ana Cristina, eu só quero agradecer, sempre procuro, procurou nos ouvir e fez manobras para poder nos atender como profissionais, com profissionais. Obrigado. Cícera, sempre me estendeu muito, me estendeu muito, me estendeu muito, muito bem. E me ajudou muito. Obrigado por tudo. A Cícera Fragoso. A questão dos agentes com muita saúde, os ACS, como é que era a sua convivência com eles? Graças a Deus, eu saí da secretaria muito feliz, porque a gente trabalha com tantas pessoas e eu tenho o prazer de dizer a você que não tem um só sequer intrigado. Todo mundo, eu sempre busquei me dar muito bem com todo mundo. agora, hora de cobrar é de cobrar. Só que eu sempre passei para todos os funcionários em todas as reuniões que a gente fazia, que no momento de cobrar, o fato da cobrança não é a perseguição, não quer dizer que eu esteja perseguindo. Porque assim, a gente sabe que muitas vezes o profissional ele leva para o lado de perseguição e a gente sempre buscou passar para eles isso. O porquê a gente estava fazendo aquilo, o motivo, eu sempre procurei mostrar, isso está sendo feito por conta disso, disso e disso. E a gente sempre buscou ter clareza com tudo que eu ia fazer. Eu sou muito sincera, então se eu tiver alguma coisa a dizer para qualquer profissional, eu chamava o profissional no mesmo dia, eu não gosto de esperar para amanhã, para o outro dia, eu chamo no mesmo dia. E a gente conversava na mesma hora, esclarecia e graças a Deus eu tinha uma afinidade muito boa com todos os profissionais. Inclusive, que assim, a gente sabe que a área médica é mais complicada porque os médicos, eles têm outros vínculos também e a gente sabe que muitas vezes essa questão até de horários e tudo, acaba o município às vezes ficando até sem um profissional porque o profissional não tem tempo para estar o horário inteiro mas eu sempre buscava pedir para que atendesse todo mundo não deixasse uma pessoa sem atendimento e quando precisava que muitas vezes eu já precisei ligar para profissional médico e eles atendiam em casa justamente pela afinidade que a gente tinha que era muito bom e isso foi muito assim, eu fui muito feliz com isso aí. Deixa eu só ratificar aqui que a gente confundiu a Aline, hein? A Aline Cavalcante. Você conhece? Conheço, a Aline Cavalcante é minha sogra. Eu estava confundindo com a Aline, a outra. Aline Brito, né? É, ficava com você lá. Muito bem, deixa eu fazer um... Ontem a gente teve umas entrevistas e as ganham também, né? Aí ficou se falava da questão de remoção de pacientes, de busca, né? Eu sei que isso era mais com o diretor do hospital, mas muitas vezes também sobrava para você, né? Como é que você procurava mais resolver essas questões? Por exemplo, como a gente comentou ontem, né? A questão de Júlio César, que alguém está de alto no Recife. Então, assim, hoje nós temos o quê? Eu acho que nós temos a UTIMOF, tem o SAMU e tem mais três ambulâncias no município. São cinco carros disponíveis hoje. Então, assim, vamos fazer uma ambulância de viagem, então, tinha condições de sair uma ambulância aqui, descobrir o hospital, para ir para o Recife para uma pessoa de alta, né? Mas você já chegou a ter reclamações sobre isso? Já, já sim. já sim. Graças a Deus, assim, a Alisson, ele é um profissional que, ele é um profissional excelente, assim, a gente tinha uma conexão muito grande com relação a isso. Então, quando o Alisson não podia resolver, eu procurava resolver e um cobria o outro nesse sentido aí. e com relação à questão de altas, assim, inclusive eu quero até aproveitar e parabenizar os esclarecimentos do nosso profissional Júlio César, foi muito bom a respeito de medicações, como a administração de medicações, o que deve ser feito, né? Algumas pessoas até não entendiam muito bem a respeito disso, e isso foi muito bom também, esse esclarecimento. E, assim, com relação a esse, essa questão de altas, a gente sempre buscava só o paciente quando realmente a gente tinha carros disponíveis no município. Não tem lógica você buscar um paciente, até porque o paciente ele pode ficar dois dias no leito do hospital, né? Sem problemas nenhum. O paciente depois de alta, ele pode, permanecer dois leitos, mas sempre a gente tinha a casa de apoio, o paciente ia para lá, ou a gente disponibilizava o carro que a gente, a gente tem uma parceria com o carro de CID, com outros carros aqui que sempre estão no Recife, e a gente sempre tentava encaixar esses pacientes em carros ou carros da prefeitura que já iam para lá, ou procurava buscar em outro carro que não fosse ambulância. E deixaria, e sempre deixamos uma ambulância que é à disposição da população, justamente por isso. A SAMU, SAMU, inclusive, sempre ficava guardado para uma extrema necessidade, né? Porque se houvesse o caso, realmente, e aí recebi muitas ligações de hospital, de assistente social, pedindo para ir buscar o paciente de urgência que fosse naquela hora, mas a gente sempre esperava um pouco. Muito bem. Meu amigo aqui, deixa eu falar aqui, Rosane, novamente, parabéns pela competência de sempre, Jussara, sucesso na sua nova jornada. Júlio Bitu falou o seguinte, o melhor é sempre colocar métodos recém-formados, pois a disponibilidade deles e a vontade de trabalhar é maior. Valkyria Amorim respondeu aí, verdade, Júlio. O Júlio Bitu aqui aplaudiu, o seu elogio a ele. Então, realmente, é muito bom quando a gente tem condições, eles aceitam vir. Porque quando a gente começa, inclusive, quando eu comecei agora a trabalhar nas viagens, eu sempre mando para as enfermeiras, qualquer coisa, estou aqui. E bota para viajar. A gente está com sangue novo, a gente quer viajar, a gente quer mostrar serviço, isso é muito bom. Como você acabou de falar, quando um profissional passa de 4, 5, 4, 3 anos, já começa a se acomodar ali. Então, é sempre bom dar uma inovada. Não sei se você concorda comigo. concordo. Muito bem. Então, vamos falar o seguinte. Agora, eu quero que você fale, antes de a gente comentar as duas meias polêmicas que tem aqui, eu gostaria de saber de você qual a dificuldade, quais foram as dificuldades mais fortes que você encontrou à frente da gestão da Secretaria de Saúde. Qual foi a maior dificuldade que você teve ou as maiores dificuldades que você encontrou? Veja só, Jota, tudo no início é difícil, quando a gente inicia uma nova etapa na nossa vida, independente do que seja, se for para lavar prato, a gente encontra dificuldade. Então, tudo na nossa vida, nada é fácil, nada vem fácil para as nossas mãos. A gente pode até conseguir um cargo melhor, tudo isso, mas para exercer, a gente encontra dificuldades. e foram inúmeras barreiras que eu junto com a equipe, porque eu só eu não faço nada, né? Isso tem que ficar bem claro, a gente só faz alguma coisa quando a gente tem uma equipe boa e junto com a equipe eu sempre buscava, a gente sempre buscava ultrapassar todos os obstáculos. Nada para mim foi difícil, nada para mim foi difícil, por quê? porque eu sou guerreira e eu sempre lutei, muitas vezes perdi noites de sono, muitas vezes saí de casa duas, três horas da manhã para ir para o hospital para poder ajudar em alguma coisa que estava necessitando e o pessoal estava me ligando, mas eu nunca encontrei dificuldade, porque eu sempre busquei, se eu não soubesse, eu pesquisava, eu estudava, eu ia para o livro, mas eu sempre busquei passar pelos piores obstáculos e obstáculos a gente sempre tem, é impossível, seis anos de gestão na saúde e a gente não tem obstáculos, coisas difíceis, ultrapassar coisas difíceis, às vezes um paciente que está necessitando de uma coisa impossível e naquele momento você não pode ajudar, você olhar para um paciente que está com câncer, uma enfermidade muito grande, um paciente terminal e você está ali tentando ajudar da melhor forma e você saber que naquele momento você não tem o que fazer mais, então são dificuldades, são vários tipos de dificuldade e eu ultrapassei por muitas dificuldades, mas a gente só vence quando a gente tem a coragem de passar por tudinho e a força de vontade, porque eu acho que a força de vontade e a dedicação são essenciais para que a gente possa ultrapassar todas as dificuldades da vida. Dificuldades encontradas entre você e a gestão, teve? Teve sim, com certeza, dificuldade com funcionário, dificuldade com planejamentos, em executar ações, a gente encontra dificuldades, então são inúmeras dificuldades. Não, eu digo assim, com o prefeito, com o gestor. Não, com o gestor, graças a Deus, maravilhoso, Adelmo, para mim, foi um professor, né? Eu digo a ele direto assim, Adelmo, eu encontro em você, eu me inspiro em você, na verdade, porque Adelmo é um gestor excelente, é uma pessoa que procura fazer o melhor para as pessoas, é uma pessoa que não mede esforço, pelo menos na saúde, sempre que eu precisei de recurso para executar qualquer tipo de ação, Adelmo estava ali, me ajudando, estava apoiando, muitas vezes ele não queria nem saber que ação seria, mas ele sempre nos apoiava e sempre me ajudou em tudo. Eu nunca encontrei uma dificuldade, não só com o prefeito, mas com os secretários, com os diretores que fazem parte de outras pastas também, porque a gente precisa da ajuda, do companheirismo de todo mundo, então, assim, para mim, eu nunca tive nenhum problema com relação à gestão, sempre foi tudo muito fácil, e o trabalho só flui se realmente tiver essa parceria. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Duval Fernandes, José Cira Solange, dizendo parabéns, amiga, pelo trabalho, felicidade e saúde na sua nova jornada, Paulo e Mariano, parabéns, Jussara, pelo que você fez por todos nós de Tapetim, Maria Graça Moreira, Jussara, grande profissional, Cláudio Lucena, Jussara, parabéns, fez um grande trabalho, Valdez Rangel, mulher guerreira, luz, prole, praça, então, assim, isso é muito bom de se ouvir, muitos elogios, não é isso? Eu gostaria de saber de você, Jussara, que você falasse agora, primeiro, eu quero separar, quero que você fale o que você conseguiu na sua gestão de melhor, o que você acha, assim, o que você fez de bom, realmente, de melhorias no hospital, depois a gente vai falar sobre a Secretaria de Saúde no geral, que a gente sabe que a Secretaria de Saúde abrange muitas, muitas áreas, então, assim, mas no hospital, o que você fez no hospital durante a sua gestão como Secretária de Saúde? No hospital foram feitos, assim, a gente fez muitas ações, mas uma ação que, para mim, assim, foi a melhor e que era uma coisa que eu pretendia até fazer mais, né? Foi a questão da UTI imóvel, então, assim, era um sonho a UTI imóvel, eu sempre dizia, Adelma, a gente precisa comprar uma UTI imóvel e se fosse, se dependesse de mim, eu teria comprado duas, três, se tivesse recurso suficiente para isso, porque é um equipamento que salva vidas, a gente viu aí a criança agora de São Vicente que necessitou e realmente a vida da criança foi salva porque ela teve uma assistência, né? E uma assistência muito rápida, a UTI, ela ajudou bastante e foi uma das ações do hospital que, para mim, foi uma das melhores e um rauchis também que a gente necessitava de um rauchis, a compra de novos equipamentos e o aperfeiçoamento da sala de parto também foi muito bom, a gente, a Alisson sempre pedia para a gente comprar equipamentos e tudo para que a gente pudesse aprimorar mais a questão da sala de parto, né? Que os equipamentos já estavam bem velhos e foi ótimo isso aí, mas eu acredito que a ambulância, a UTI móvel foi uma das maiores. E no geral? O que nós podemos dizer as conquistas no geral da amiga Jussara à frente da Secretaria de Saúde? No geral, eu vou começar pelo CAPS, né? O CAPS, para mim, foi uma conquista que desde desde quando eu entrei, né? Quando eu assumi a Secretaria de Saúde e o meu primeiro projeto da Secretaria de Saúde foi o CAPS. Para você ver que o CAPS foi muito trabalhoso que viemos conseguir agora, né? Mas foi um projeto que foi feito, a gente caminhou para Brasília, eu sempre pedia, Adão, vai em Brasília, olha o projeto do CAPS e tudo. Fizemos também um projeto de fisioterapia também, que a fisioterapia funcionava no hospital e a gente deslocou a fisioterapia para o centro. Lá hoje, a gente tem atendimento de fono, temos atendimento de TO. O centro de fisioterapia, ele consegue assistir também as crianças com autismo, né? Fazer todo o acompanhamento, as crianças, elas tinham que sair daqui toda semana, duas, três vezes, para afogados da engazeira, muitas vezes não tinha condições financeiras para tomar um café, almoçar, e a gente sabe que dá trabalho. Criança, a gente tem criança e a gente sabe o quanto dá trabalho. E isso, para mim, também foi uma conquista enorme, né? A gente saber que as mães, elas podem fazer o acompanhamento aqui no município mesmo. Também, a questão das unidades básicas de saúde, que eu sempre priorizei, a melhoria da unidade, a gente fez murada para a unidade, colocamos câmeras nas unidades também, compramos equipamentos para as unidades, fizemos toda a instalação necessária que a unidade precisava da parte odontológica, que hoje a gente tem unidade de saúde, um dos municípios aqui da décima regional, que faz o procedimento de canal. Então, nós temos três unidades que executam o procedimento de canal, hoje um canal custa 500 reais. E isso é muito bom para quem não tem e vai perder o dente, né? Então, a gente tem um profissional especializado na área para poder realizar essa ação, muito bom também. Os atendimentos, a compra, nós fizemos agora, sempre, a gente sempre teve o cuidado para não deixar faltar material de insumo também para as unidades de saúde. A compra, no meu, no período que eu passei, foram sete ambulâncias compradas, foram três carros para atenção básica que a gente comprou, compramos uma van também para a casa de apoio, fizemos várias reformas na casa de apoio, agora, por fim, nós compramos armários, fizemos, foram feitos mais dez camas para a casa de apoio, já tinha sido feito antes também. Fizemos também, aperfeiçoamos o programa Mãe Coruja, que vem ajudando muito as gestantes na questão do parto, do acompanhamento, e o programa Mãe Coruja, ele não tinha um ponto fixo, e aí a gente conseguiu um ponto fixo para que o Mãe Coruja pudesse receber essas gestantes lá e fazer todo o seu acompanhamento necessário. A realização também dos mutirões da saúde, que os mutirões da saúde foram essenciais para que a gente pudesse atender a população com relação às especialidades, a gente tinha uma cota muito pequena em afogados, ainda temos uma cota muito pequena, e os mutirões eu acho que foi uma coisa maravilhosa para o município, porque a gente conseguiu atender muita gente, conseguimos, inclusive, salvar vidas, pessoas que estavam com problemas de saúde, que não sabiam, e que, através do mutirão, de um atendimento, a gente conseguiu transferir essa pessoa e a pessoa realmente foi tratada e conseguiu salvar a vida, né? E fizemos implantação também de saúde bucal no Maria Limeira, compramos equipamentos para as academias também, fizemos aperfeiçoamento das academias, a construção das academias, né? Inclusive, ficou uma academia agora já pronta para ser construída, nós fizemos o projeto, foi assinado, foi aprovado também, a academia será construída também agora, eu acredito que próximo mês o prefeito já inicia com a construção, fizemos a aquisição também desses equipamentos que eu acabei de falar do hospital, né? Que foi muito bom para que... Fizemos também implantação do leito de covid, que ajudou bastante e vem ajudando, né? Graças a Deus, a gente não precisou entubar ninguém, mas a gente, mas lá possui também o equipamento para entubação e a gente... E também na UTI Móvel a gente possui esse equipamento que o médico de plantão ele tem que atuar se caso precisar, né? Todas as campanhas que foram feitas de outubro rosa, de novembro azul, fizemos as campanhas do homem, a saúde do homem também, a gente tinha aqui no nosso município principalmente uma quantidade enorme de homens que não se cuidavam, né? E aí a gente conseguiu trazer esses homens para o PSF, conseguimos trazer esses homens para o atendimento e a gente teve um êxito muito grande com relação a isso e várias e várias coisas que foram realizadas, foram muitas, uma diversidade de ação que a gente... que foi realizada no município que foi muito satisfatório. Muito bem, eu vou responder aqui o meu amigo Wagner, que eu quero que você também fale para ele, ele falou sobre uma questão que queria ver uma entrevista sua com o Joaquim Neto. Eu quero logo ser sincero na minha questão seguinte, eu convido as pessoas, como eu disse, não quero prejudicar ninguém, também não quero enaltecer ninguém, as minhas entrevistas, como eu disse, é uma conversa boa, eu não tenho interesse nem crescer nem diminuir ninguém. O que eu quero realmente é passar para a população, como ontem, por exemplo, como antes de ontem, que a gente teve o conhecimento do nosso amigo Adair Wilson, que hoje está aqui na nossa cidade, maravilhoso, eu fiquei muito feliz, quer que não fique a ver um profissional da nossa saúde, um médico, se formando aí e vir trabalhar na nossa cidade. Ele disse aqui com muito orgulho, que queria terminar de vez para vir trabalhar em Capetim. Então, isso é muito bom. E meu amigo Júlio, de tu ontem, passou todas as informações necessárias sobre a questão dos medicamentos do SUS. Então, assim, eu não vou entrar em polêmicas, em discussões, porque isso não leva a nada. Eu acho que o que a gente tem que fazer, tanto eu como qualquer um profissional, inclusive, eu já convidei Joaquim Neto, a gente vai marcar um dia aí para eu entrevistar ele, quero dizer que eu não sou nem um quarto do que ele sabe, quero deixar bem claro. Como eu disse ontem, não sou jornalista, eu sou blogueiro, eu tenho um blog de notícias. Assim, pelo que os elogios que eu recebi, minhas lives estão muito bem, graças a Deus, mas aí fica a seu critério de responder a ele ou não, se der certo um dia, se você quiser. Então, assim, eu não vou estar expondo nem discutindo nada com ninguém. eu pergunto, passo a informação, as pessoas que me veem na rua, quando sabem, por exemplo, que nem hoje, eu disse a você, Jussara, me perguntaram, me pediram para perguntar isso a você. Então, já fui levantando os assuntos mais polentes sobre essa questão, certo? Mas aí, Jota, com relação a isso, assim, eu não tenho nada contra a pessoa de neto, né? Eu nem conheço o neto direito, não conheço o neto pelas publicações e tudo, eu não perco o meu tempo olhando publicações, eu perco o meu tempo trabalhando, correndo atrás, buscando alternativas, como eu acabei de te falar, você me perguntou no início do programa, se você já tomou banho, eu tinha acabado de chegar porque eu estava trabalhando, eu estou aqui hoje olhando o Facebook porque o Facebook, eu estou participando do seu programa, mas eu mal vejo o Facebook. Eu procuro sempre olhar por outro lado, e quanto a pessoa de neto, o neto tem todo o direito de postar ou fazer as postagens que ele achar que deve fazer, só que eu estou aqui por uma causa, eu estou aqui porque eu estou repassando para a sociedade, para a população, o trabalho que eu executei, hoje não tenho mais trabalho, não trabalho mais no município, mas, assim, eu procuro, eu estou aqui procurando fazer todo o esclarecimento e se houver qualquer pergunta da pessoa de neto ou da pessoa de qualquer outro tipo de pessoa, eu vou tentar esclarecer da mesma forma, porque eu trato todo mundo por igual, para mim não tem ninguém melhor do que ninguém e para mim não tem desafio para eu ter que estar brigando ou ter que estar discutindo com ninguém em rede social, eu não perco o meu tempo com isso, não. Eu procuro esclarecer, ajudar as pessoas, dar o máximo de mim e eu não preciso estar fazendo isso para dar o máximo de mim, eu não preciso mostrar que eu estou dando o máximo de mim, eu preciso só fazer. Então, a mim não cabe, não caberia essa conversa até porque eu faço meu trabalho independente de fulano, ciclano, beltrano, achar bom, achar ruim, eu estou dando ali o meu melhor. Eu escuto as sugestões boas, também escuto as sugestões ruins e isso me faz crescer cada dia mais. Cada vez que eu escuto alguém falando ou criticando de alguma coisa, pode ter certeza que eu tiro para mim como ensinamento e me faz crescer cada vez mais. Mas eu não preciso estar discutindo com ninguém em rede social para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Eu preciso só dar o meu melhor, esclarecer a população e pronto. Muito bem, não perdi o zero, não perdi o nosso prezamento personal. Até porque é assim, modéstia parte, quem me conhece sabe o quanto eu sou capacitado, o quanto eu estudo, o quanto eu me preparo. Quando você, hoje, os lugares que eu trabalhei sempre foram 10 anos, 15 anos, já trabalhei até 20 anos em lugares. Ou seja, quando a pessoa me contrata, ele me contrata só Jota Campos, um DJ, ele contrata um bombeiro, um socorrista, ele contratou um condutor de emergência, entendeu? Eu me acho muito capacitado para qualquer coisa. Faço locução, trabalho aí em rádio, não dou a menor pressão da minha pessoa, não, entendeu? Nem me troco por ninguém, de maneira nenhuma. Não tenho inveja de ninguém, principalmente na questão de profissionalismo. Eu acho chato porque, assim, a pessoa entra numa live, nossa, aí, assim, ela devia dar uma entrevista com o fulano, porque nem fulano fosse muito melhor do que eu. Ou seja, eu acho que ele quer ver alguma coisa, uma discussão, e isso não leva a nada. Eu acho que o que a gente quer fazer, se realmente a gente é filho de Itapete, a gente quer mostrar, né, o trabalho realizado pelos profissionais da nossa cidade. Não adianta a gente estar criticando toda hora, a gente tem que mostrar, tem que parabenizar. Não é porque eu, eu nem sei se eu estou lá, que eu ainda nem fui chamado aí, não sei nem se eu vou ser contratado, fiquei alguns meses lá, não sei nem se eu vou ser chamado, mas, assim, para mim não interessa, eu vejo as coisas que eu vejo, que eu vejo que são boas, que são negativas, que são positivas, adianta eu estar discutindo em rede social, né, por isso que, graças a Deus, minha audiência sempre é boa, sempre sou elogiado, e assim, eu pergunto, eu disse, que eu tento não ofender, pergunto as coisas que a população quer ouvir, assim, eu não estou a menor pressão não, de maneira nenhuma, chamar, eu não me troco por ninguém, pode ter certeza disso, tá, meu velho, eu sou preparado para o que deve é para qualquer pessoa que quiser conversar comigo em qualquer área, modéstia parte, eu jamais, bocho a cabeça para ninguém, entendeu, principalmente na questão de educação e sabedoria, essas coisas, de maneira nenhuma, Duval, Fernando, perguntou para você, uma curiosidade minha, a Casa de Apoio do Recife, lembro-me que tinha uma parceria com a Prefeitura de Brejinho, essa parceria ainda está acontecendo, e com a nova gestão de Brejinho, já tem alguma definição, como vai ficar? Veja só, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, já não existia mais a parceria da Casa de Apoio de Brejinho e Itapetim, né, então, quando eu entrei, a Casa de Apoio era só o pessoal de Itapetim, e permanecemos sendo, mas assim, todas as vezes que o pessoal de Brejinho precisou da Casa, não só de Brejinho, mas alguns outros municípios precisaram da Casa de Itapetim, a gente sempre se dispôs a ajudar, assim como também todas as vezes que a gente precisou de carro, que pudesse ajudar, levar um paciente, eles também sempre nos ajudaram, a gente sempre teve uma parceria boa com a antiga gestão de Brejinho, né, e a nova gestão eu não conheço, não sei direito porque eles iniciaram agora, não sei como é que será a parceria deles com a nova secretária também, né, eu tenho certeza que se for para beneficiar o município, terá a parceria com certeza, porque a gente, para beneficiar a nossa população, a gente procura fazer de tudo, mas, enfim, eu não sei como é que vai se proceder isso aí, né. Tá, porque é uma questão de uma gestão nova, né, por exemplo, como eu citei aqui, o Sambul, inclusive, Vaz, que deu uma boa parceria com a nossa, com a secretária, a diretora, eu acho, do hospital Aninha, lá de São José do Egito, ligava para a Alison, e a Alison ligava para mim e dizia, Jota, vai precisar do Sambul lá em São José do Egito, e eu fui, acho que, umas quatro viagens para lá, e quando eles precisavam da repressora de uma marca, eles cederam a marca para a gente, e com essa parceria, né, que pode acontecer com Brejinho, com o Tuparitama, com qualquer pessoa que quiser fazer uma parceria, agora que seja mão lavada, que uma mão lave a outra, lave a outra, Exatamente. Kalina aqui, parabenizando, parabéns ambos, Júlio Botuá, aqui, Júlio Bitur, polêmicos e discussões de projetos, é na Câmara, não adianta, não é em conversa de prestação de serviço, verdade, Júlio, Pedro Rega, aqui, aquele abraço, muito obrigado, deixa a gente também falar um pouquinho agora, uma questão também, que eu estou tentando conversar com ele, estou tentando trazer depois aqui para a gente, mas ele até está pedindo um casozinho para poder se adaptar, se esquentar no ninho, vamos dizer assim, sobre a questão do diretor, da escolha do diretor do hospital, os demais não foram citados, tipo a Lini, que é a secretária, mas foi muito falado sobre a questão do diretor do hospital, qual a sua opinião sobre essa escolha, o que você acha, isso é provisório, se você está sabendo dessa questão também? Veja só, Júlio, eu, inclusive, estava, estive acompanhando, né, alguns programas que você vinha realizando, vi o questionamento nas redes sociais também, muita gente questionando, porque a direção, ela não, ela não faz parte da saúde, a pessoa não tem, não é, tem um curso na saúde, né, não sabe, como é que vai saber lidar com saúde, né, e assim, eu faço um questionamento hoje, como é que o prefeito consegue lidar com tantas áreas, assistência, saúde, educação, e tantas outras áreas, se ele não tem, se ele não tem, se ele não é graduado em todas essas áreas, obras, principalmente, eu acredito que isso não, não interfere, se o gestor, ele tem, ele tem força de vontade, ele procurar entender do assunto, por quê? Eu sou biomédica, eu, eu, eu estudei seis anos, né, eu faço pós-graduação, eu fiz curso pela SES, eu fiz vários cursos, estando na Secretaria de Saúde, eu fiz curso de epidemiologia, eu fiz vários cursinhos, que todo curso que aparecia, eu procurava fazer, e quando fui entrar na Secretaria de Saúde, eu estava totalmente cega, por quê? porque são sistemas diferentes, por mais que a gente estude, a gente saiba o que exame é esse, o que é que significa isso, o que é que significa aquilo, só que a gente não entra conhecendo todo o regimento de um, de um, de um, uma pasta como deve ser, então, assim, eu acredito, não só eu, ninguém faz, ninguém entra dessa forma, o prefeito não entra na prefeitura sabendo de tudo, ele vai conhecer, agora, se o gestor, ele tem a competência, que eu acredito que o gestor, que foi colocado agora no hospital, a pessoa de Chico, que eu conheço pessoalmente, e é uma pessoa maravilhosa, de um grande coração, quem tiver a oportunidade de conviver com Chico, vai saber, da capacidade que ele tem, uma pessoa que trabalhou muitos anos no Ministério, que teve a convivência com grandes deputados, com grandes líderes, grandes cabeças pensantes também, que teve ali compartilhando todo o planejamento, teve compartilhando muita coisa ali, é uma pessoa que tem muito, uma carga muito grande, que pode contribuir também, independente dele ter um diploma ou não, ora, a gente tem, nós hoje temos vereadores, pessoas que não tem formação, e estão no cargo, então deveria ter, se a população, eu sei que nós temos hoje vários profissionais da área de saúde, super competentes, inclusive eu trabalhei com vários profissionais de uma alta competência, e que também caberia, um cargo desse, o profissional está também, maravilhoso também, para mim, seria ótimo também, mas a pessoa de Chico é uma pessoa extraordinária, e que a gente precisa primeiro ver o trabalho da pessoa, para depois começar a criticar, então eu acredito que a gente tem que dar oportunidade de conhecer o trabalho dele, de saber o que é que ele tem para nos oferecer, enquanto serviço, no hospital, e eu acredito que vai dar super certo, e assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a gestão, a gestão para, para a questão de gestão, a pessoa não é obrigada a pessoa ter um diploma naquela área, é obrigada a pessoa ser capaz, procurar saber, procurar buscar conhecimento, eu não conheço, eu não tenho conhecimento de tal medicação, ele não precisa ter conhecimento de tal medicação, quem precisa ter o conhecimento de tal medicação é o farmacêutico que vai estar lá, e passar para ele o que necessita, o que tem que ser comprado, o que tem que ser feito, aí eu preciso ter o conhecimento de fazer uma cirurgia em uma pessoa, ele não necessita disso, ele necessita de saber, não deixar faltar aquele equipamento, não deixar faltar aquele insumo, e está por dentro de tudo, agora ele precisa saber qual insumo é utilizado, os equipamentos que são utilizados, o que precisa melhorar, o que precisa comprar, porque a gente sabe que quanto mais a gente faz, mais tem a fazer, e ele precisa ter esse conhecimento de gestão, agora nós temos outros profissionais no hospital que com certeza vão ajudar ele, eu não tenho dúvidas disso, um profissional como o Júlio César que passou essa informação ontem, eu tenho certeza que será um profissional que irá dar uma força enorme no hospital com relação à medicação, um profissional da área de enfermagem que a gente tem, nós temos inúmeros profissionais ótimos no hospital que também irão compartilhar o conhecimento com ele, e eu não tenho dúvidas que ele fará um belíssimo trabalho, e caso aconteça o contrário, com certeza o prefeito Adelma irá procurar um local onde o gestor se encaixe e colocaria e colocará outra pessoa para que essa pessoa possa substituir, eu não tenho dúvidas porque Adelma ele é muito, ele cobra demais do profissional, ele está ali sempre cobrando, sempre querendo mais, e ele escuta muito a população, então a voz do povo é em primeiro lugar, para tudo a gente procura escutar o que o povo tem a dizer e a maioria tem que ser ouvida, então vamos ver o trabalho dele, vamos ver como é que ele vai seguir, inclusive eu disse a ele que o que precisar eu estou à disposição para ajudar no que for possível, independente não estar mais aqui, Aline também, que assumiu agora a saúde, Aline é uma pessoa excelente, calma, atende bem as pessoas, eu não tenho dúvida que ela vai fazer um trabalho excelente, também já me prontifiquei várias vezes de ajudar, inclusive hoje mesmo eu fui lá, vou procurar sempre estar visitando para ajudar também, porque eu prezo para o crescimento do meu município, eu quero que o meu município cresça, e vou procurar dar o máximo para ajudar também, independente de não estar mais lá, eu não preciso estar ganhando para eu deixar de ajudar ninguém não, eu vou ajudar da mesma forma. Muito bem, como você falou, nós temos lá diversos profissionais, que inclusive hoje eu vim da academia, passei por lá, e vi João Paulo, Ednalva, Chico e Aline, que no caso são os coordenadores, estavam lá, e estavam passando algumas coisas para ele, até conversei com ele rapidinho assim, mas essa questão é isso, tenho certeza que profissionais que foram elogiados aqui nas nossas lives, que você chegou a ver, eu acho, vários profissionais que foram elogiados da Unidade Mixta, vão estar lá também para ajudar ele, para passar a informação que foi necessária, não é isso? Júlio Bitu, aquele abraço muito especial, e doutor João, abraço suas entrevistas muito parciais, novas objetivas, claras, e nunca deixou de perguntar nada que seja a favor, desfavor aos entrevistados, foi assim, obrigado Júlio, Valquírio Nunes, parabéns Jussara pelo belo trabalho, obrigado por tudo, Ana Cristina, não adianta estar só criticando, a eleição já passou, as pessoas precisam se conscientizar, que torcer contra é torcer contra você mesmo, quando não dá certo, não dá certo para ninguém, a opinião aí da nossa amiga Ana Cristina, Bim Siqueira, lá do São Vicente, Jussara, parabéns, você fez um ótimo trabalho como secretária de saúde de Itapertinho, sucesso na nova, no novo empreitado, Paula, também parabenizando aqui, aplaudindo, Jussara, dizendo que está aí firme e forte para ajudar, Luciana Maria Paulina, quero dar um abraço também, né, Luciana, continuou, parabéns aí, também vou ver se eu consigo trazer ela para a gente ver com os novos projetos que ela tem para a nossa educação aqui, né, Maria Luciana, Maria Paulina, esperar você depois, hein, para cair, a Ana Cléptica, que ele abraça também, muito obrigado, a Ana é diretora, né, do Colégio Municipal, não é isso? É isso. Maria Graça Moreira, aplaudindo, Aline Cavalcante, Marcelino Oliveira, também aplaudindo, então assim, com esses elogios, com 86 pessoas assistindo, 54 curtidos, 94 comentários, eu quero dizer a você muito obrigado, parabéns, eu não tive tanto contato com você, como você sabe, mas assim, na vez que eu chamei para você participar da minha live, você veio, né, sabe que eu sempre tive uma parceria, eu sempre fui um cara que gosta de conversa, gosta de, sou maleável, a gente chega a um consenso, para mim, o diálogo é a melhor coisa que existe, então, para você, eu lhe desejo todo sucesso do mundo, seu esposo é uma pessoa maravilhosa, ele é patrocinador, apoiador do meu blog, eu agradeço demais, né, porque ele tira o meu trabalho, então, para você, um abraço, felicidade, 2001, cheio de vitórias, que seu novo empreendimento seja cada vez melhor, que vocês cresçam junto, né, e você vai viver uma vida totalmente, talvez diferente do que você vivia antes, mas eu espero que esse diferencial traga para você e para a sua família felicidade e vitórias sempre, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a oportunidade, novamente, de estar aqui, dizer, lhe parabenizar pelo seu programa, eu venho acompanhando, às vezes eu não consigo estar online no momento, mas depois eu vejo, assisto tudinho, venho acompanhando, você estar de parabéns, principalmente por trazer esses esclarecimentos para a população, que eu acho que a população necessita disso, gostaria também de agradecer a todo mundo que esteve aí, agradecendo, mandando abraço, todo mundo que trabalhou comigo também, que para mim foi um prazer, mandar um abraço para cada um, e dizer que foi um prazer também, e gostaria muito de agradecer também a Deus, ao meu esposo Caio também, que está assistindo, né, a Delmo, que eu não posso deixar de agradecer nunca, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo de coração, é da minha família, eu adoro a Delmo, e eu devo tudo isso a ele também, né, o crescimento do meu trabalho, eu devo a ele, e a toda a população que confiou em mim, né, e agradecer a você, a Deus, muito obrigada, boa sorte aí nos seus próximos programas, espero vir em outra oportunidade, né, se Deus quiser, obrigada mesmo, abração para todo mundo aí, que desejou boa sorte para mim, tá certo? Quando você assumiu outro carro, aí você vem, né? É, isso. Nilson, muito obrigado, viu, um abraço, fique com Deus, tchau. Tchau. O Brasil está em ação, e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos, e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se, baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Assegnação as escondidas